Fala galerinha do canal Palpites Esportes, hoje aí galera dia 9 aí do mês de julho de 2019 terça-feira aí de grandes jogos, separei aí pra vocês 20 jogos pra tá passando pra vocês mas eu tô começando aí com os palpites, gostaria de pedir a você aí que não é inscrito que desde já se inscreva no canal pra não tá perdendo notificação de novos vídeos que serão postados, beleza? ativa o sininho aí de notificações e deixa aquele like pra tá fortalecendo o canal então sem mais enrolação, bora passar aí com os palpites, começando aí com o Brasileirão Série B jogo aí entre Vitória e Cuiabá jogo aí em que a equipe do Vitória na Série B tem sido Deus nos Acuda tem um grande elenco galera, mas não tá apresentando um bom futebol nos seus últimos 5 jogos aí, vem de apenas 1 empate e 4 derrotas já a equipe do Cuiabá aí por sua vez, nos seus últimos 5 jogos galera vem de apenas 1 vitória e 4 derrotas não vem muito bem também galera tem sido Deus nos Acuda aí no campeonato, essas duas equipes mas o Vitória por jogar em casa tem um favoritismo a mais então é um jogo aí que podemos tá colocando o Vitória pra ver se jogando casa ou uma dupla casa, beleza? uma aposta menos arriscada aí tá colocando dupla casa Criciúma e Coritiba jogo em que a equipe do Criciúma aí nos seus últimos 5 jogos vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas a equipe do Criciúma aí por sua vez, nos seus últimos 5 jogos galera vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate a partir daí em que podemos tá colocando vitória ou empate da equipe do Criciúma Europa, Liga dos Campeões qualificação galera, jogo aí entre Astana e Cluj jogo aí em que a equipe do Astana nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e apenas 2 derrotas a equipe do Cluj aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem aí de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas a partir daí em que podemos tá colocando Astana pra vencer jogando casa ou partida acima de 1 gol e meio, beleza? jogo aí entre Sarajevo e Celtic jogo em que a equipe do Sarajevo nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias e 3 derrotas a equipe do Celtic aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 empate e 4 vitórias a partir daí em que podemos tá colocando a equipe do Celtic pra vencer jogando fora Suduva e Estrela Vermelha jogo aí em que a equipe do Suduva nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias a equipe do Estrela Vermelha por sua vez aí nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates a partir daí em que podemos tá colocando Estrela Vermelha pra vencer jogando fora ou partida acima de 2 gols e meio Europa qualificação aí galera da Liga Europa jogo aí entre Giuseppes e Rangers jogo aí em que a equipe do Giuseppes nos seus últimos 5 jogos vem aí galera de 4 vitórias apenas 1 empate já a equipe do Rangers aí nos seus últimos 5 jogos vem a engelha de apenas 1 derrota e 4 vitórias a partir daí em que podemos tá colocando o Rangers pra vencer jogando fora ou partida acima de 2 gols e meio Gezira e Rajduk Split da Croácia aí galera é um jogo em que a equipe do Gezira nos seus últimos 5 jogos vem a engelha de apenas 1 vitória 2 empates e 2 derrotas já a equipe do Rangers e Duke Split aí nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas a partir daí em que podemos tá colocando o Rangers e Duke pra vencer jogando fora ou partida acima de 2 gols e meio CSK Sofia e Tito Grade jogo em que a equipe do CSK Sofia nos seus últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias a equipe do Tito Grade por sua vez aí nos seus últimos 5 jogos vem aí galera de 4 vitórias apenas 1 empate a partir daí em que podemos tá colocando CSK Sofia pra vencer jogando casa ou partida acima de 2 gols e meio América do Sul Copa Sul-Americana aí galera jogo entre Royal Paris e La Equidade jogo aí em que a equipe do Royal Paris nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas a equipe do La Equidade aí nos seus últimos 5 jogos vem aí galera apenas 1 derrota 1 empate e 3 vitórias a partir daí a equipe do La Equidade é uma equipe mais qualificada galera tem mais jogadores melhores aí mas o Royal Paris joga em casa então isso é um jogo aí que vai ser um jogo muito aberto acredito que vai ser um jogo muito aberto é então é um jogo que vocês podem tá colocando aí ambas marcam ou partida acima de 2 gols e meio Chile Copa do Chile Copa do Chile aí galera jogo entre Cobressal e Deportes Valenar jogo aí em que a equipe do Deportes Valenar no seu primeiro jogo aí contra a equipe do Cobressal acabou vencendo agora a equipe do Cobressal vai jogar em casa pra tentar reverter o resultado então isso é uma partida aí que podemos tá colocando o Cobressal pra vencer jogando casa ou partida acima de 1 gol e meio Universidade Católica aí galera jogo aí entre Universidade Católica e La Serena partir daí a equipe do La Serena acabou vencendo a equipe da Universidade Católica agora a Universidade Católica joga em casa pra tentar reverter o resultado isso é partida aí galera pra você estar colocando Universidade Católica pra vencer jogando casa ou partida acima de 1 gol e meio Amistosos Interclubes aí galera jogo entre Wolfsburgo e Cain jogo aí em que a equipe do Wolfsburgo aí nos seus últimos 5 jogos vem de 3 vitórias 1 empate e 1 derrota a equipe do Cain por sua vez aí nos seus últimos 5 jogos vem de 2 empates 1 vitória e 2 derrotas partida aí em que podemos estar colocando a equipe do Wolfsburgo pra vencer jogando casa ou partida acima de 1 gol e meio Alxerre e Cretei partida em que a equipe do Alxerre nos seus últimos 5 jogos vem de 1 derrota 2 empates e 2 vitórias a equipe do Cretei aí nos seus últimos 5 jogos vem de 2 vitórias 2 empates e 1 derrota partida aí em que podemos estar colocando o Alxerre pra vencer jogando casa Lili e Dunderk jogo aí em que a equipe do Lili nos seus últimos 5 jogos vem de 1 empate 3 vitórias e 1 derrota a equipe do Dunkerkerk aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de 2 empates e 3 vitórias partida aí em que podemos estar colocando o Lili pra vencer jogando casa Augsburgo e Gundelfing a partir daí em que o Augsburgo nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória 1 empate e 3 derrotas a equipe do Gundelfing aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem aí galera de apenas 1 vitória e 4 derrotas a partir daí em que podemos estar colocando o Augsburg pra vencer jogando casa Basel e Lausanne jogo em que a equipe do Basel nos seus últimos 5 jogos 5 vitórias consecutivas a equipe do Lausanne aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 4 vitórias galera e apenas 1 empate a partir daí em que podemos estar colocando a equipe do Basel pra vencer jogando casa ou a partir da semana de 1 gol e meio Greifswald e Rostock a partir daí em que a equipe de casa nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 vitória 1 empate e 3 derrotas já já a equipe do Rostock aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos vem a galera de 3 vitórias e 2 derrotas a partir daí em que podemos estar colocando a equipe do Rostock pra vencer jogando fora Salfeldem e Nuremberg a partir a partir daí em que a equipe do Salfeldem aí nos seus últimos 5 jogos vem aí galera de 3 vitórias e 2 derrotas a equipe do Nuremberg aí por sua vez nos seus últimos 5 jogos aí galera vem aí de apenas 3 vitórias e 2 derrotas a partir daí em que podemos estar colocando a equipe do Nuremberg pra vencer jogando fora ou partida acima de 2 gols e meio Vitória Berlim e Aue jogo em que a equipe do Vitória Berlim aí nos seus últimos 5 jogos vem de apenas 1 derrota e 4 vitórias já a equipe do Aue aí nos seus últimos 5 jogos vem aquela de apenas 1 empate 1 derrota e 3 vitórias a partir daí aqui podemos estar colocando a equipe do Aue pra vencer jogando fora Solskjaus e Belford a partir daí em que a equipe do Solskjaus aí nos seus últimos 5 jogos vem aí galera 2 vitórias 1 empate e 2 derrotas galera a partir daí em que podemos estar colocando a equipe do Solskjaus pra vencer jogando casa então é isso galera o palpite de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado você aí que está assistindo o vídeo que não é inscrito se inscreva no canal pra não estar perdendo notificação de novos vídeos aí que serão postados beleza ativa o sininho aí de notificações e deixa aquele like pra estar fortalecendo o canal então é isso eu vou ficando por aqui espero que vocês gostem fiquem todos com Deus e fui e aí e aí